Fala minha querida guilda da LBE, aqui em Fala é o Mano Pit na área juntamente com o Manolinho, Eric, fala Overfeeder! Fala Clã, andamos junto aqui na Fala de Grupo da LBE, e aí Mano Pit, como é que foi aí essas classificatórias, 260 equipes hein meu amigo? Tiroteio comendo meu irmão, aqui não para, a galera não dorme, só acompanha nessa jogatina sempre E estamos aqui hoje aí né, para poder dar uma atualizada na galera, nessa fase final das classificatórias Para começar realmente o que a galera mais gosta, que são as finais Exatamente, então por enquanto a gente tem fase de grupos rolando Nosso último vídeo Pit, a gente ainda não sabia quem se classificou, agora a gente já sabe Agora já sabemos, inclusive aí ó, eu separei uma paradinha aí para deixar no final Teve uma jogadinha aí que eu quis dar destaque para poder mostrar para a galera Meu querido Overfeeder, faz o seguinte, coloca esse microfonezinho aí, para a qualidade ficar plena Para os Manolos poderem acompanhar Oi, começou a gravar, eu nem me troquei ó, e aí? Ó que delícia de áudio, ô delicinha, agora por favor prossiga Sucesso, vamos lá então, Operation Kino venceu a Pichal, foi a primeira classificada para a fase de grupos E a gente sabe que a Pichal está chegando aí com muita infraestrutura, tem um centro de treinamento digno de profissionais Então assim, por enquanto não chegou, mas tem muita chance de que a Pichal aí esteja na cabeça nos próximos torneios aí Pode ser que leve um tempo, seis meses, um ano, mas vamos ficar de olho porque os caras têm uma estrutura sensacional Inclusive a gente cobriu, está na nossa plataforma, notícias lá no portal da LBA, você vai ver o centro de treinamento da Pichal Gostaria muito aí, vai aí um convite aí a Pichal, se um dia abrir as portas para a gente, a gente poder fazer uma cobertura lá Para poder estar mostrando, uma estrutura assim cara, que é maneira, né? Mas eu acho que é uma coisa básica que a gente teria que ter aqui no Brasil para todos os times Mas sabemos a realidade, mas um dia teremos Manolo, acreditem, acredita aqui no ManuPitch que um dia vamos ter que ser para todos os times Com certeza, né? A gente fala do centro de treinamento da Pichal porque ele é pioneiro, não é uma gaming house É um centro de treinamento, é uma filosofia diferente E isso, acho que todas essas equipes, por exemplo, essas que se classificaram, as equipes semiprofissionais do Brasil, deveriam ter Mas como a Pichal é a primeira, seria muito legal a gente fazer uma cobertura presencial lá com o pessoal, gravar com eles Pichal, chama a gente que a gente cola, hein? Vamos lá, Overfeder, agora seguindo aqui com a tradicionalíssima Swaggen Tiger Que temos aí, né? Como membro aí da equipe, o Tavo, né? Que já é figurinha marcada aí, junto com o Ned Bone Que conseguiram levar a melhor em cima da Inova, né, cara? Você chegou a ver o jogo, Overfeder? É muito complicado, é um time que é muito difícil de você jogar contra Porque é uma equipe que tem muita experiência no competitivo, né? Os jogadores são melhores, são piores, isso não importa muito, o que importa é a experiência no competitivo É uma calca quando precisa ser dada, é uma estratégia quando precisa ser tomada E isso, meu amigo, você só ganha jogando competitivamente Não é ranked, não, é só ganha quando você joga ali em time, treina em time E tem isso durante anos e consegue completar todos esses selinhos aí Igual a Swaggen tem, então assim, muito complicado de jogar contra A gente já sabia que a Swaggen ia se classificar Infelizmente foi contra a Inova na última rodada Bom aluno, mas você de repente não pode ser um professor porque não sabe da didática Então, esses caras têm a manha, conforme a experiência ali fora de Corina durante anos aí jogando E é isso, né? Swaggen é um time pesado e pra mim um dos favoritos aí, sem dúvida, desse campeão Com certeza Nos irmãos, o Sálidos Blue entrou agora em cima da Iolo Os argentinos conseguiram passar, garantir a vaga na fase de grupos Não tá indo muito bem, depois nós vamos comentar sobre a tabela Mas eles se classificaram e conseguiram uma vaga pra fase de grupos aí, então É, e falando em favoritos aí, temos a Generation X aí, né? Que no campeonato da BGC bateu de frente, ele catechou, né? Derrubando ela Então, temos um time também aí, gigante e promissor Que pode sim se tornar um dos campeões aí desse campeão Um dos favoritos aí também Sendo assim, Generation X, cara, acabou dando aquela atropelada Não dando espaço nenhuma aí pra encore, né? E esporte É, por um lado, Pete, quando você tem a Swag & Tiger Que é uma equipe tradicional, que é uma equipe que tem muito tempo no cenário Você vê outras equipes sendo formadas por pessoas ali de diferentes partes do cenário Como a Generation X, que já vem avassaladora por onde passa Tá numa fase muito boa, tá jogando muito bem, tá alinhadíssimo E vai participar da presencial da BGC E também aqui, bem provavelmente, vai chegar na final do nosso campeonato Bom, então aí, ficando com a quarta vaga aí, Generation X Que vai pegar fogo nessa quinta-feira aí, né? Contra a NTZ, meu velho Bom, vamos dar uma olhada na tabela então Por um lado, o grupo A já tem todas as partidas quase definidas Falta ainda a N se enfrentar as outras três equipes Por outro lado, o grupo B já tá aí Aliás, ainda falta jogar Somente a Solidus Blue jogou as três partidas que deveria E agora falta a Pain, a Swag e a Not Day jogar No grupo A, a gente já tem as coisas aqui mais fechadinhas, tá? Não tem ainda nenhum se classificado Mas o que acontece A NTZ não jogou nenhuma partida ainda O que dá espaço pra tanto ela chegar Quanto a Operation Kino ou a Generation Se por um lado o grupo A tá completamente aberto No grupo B a gente já tem o nosso primeiro desclassificado, tá? Deixa eu explicar pra vocês por quê Solidus Blue, os hermanos Não vão conseguir mais estar na disputa para as finais Porque jogou três jogos, ganhou apenas um O que acontece? Não tem mais nenhum jogo pra jogar Então ele vai manter os três pontos Ao mesmo tempo, Pain Gaming e Swag and Tiger São duas equipes que tem muita chance de ganhar Ou pelo menos empatar o joguinho Se já empatar um, já tá na frente Já passa a Solidus Blue Então vai ficar um com quatro, o outro com três Bem provavelmente os dois times não vão terminar essa pontuação Bem provavelmente a Pain Gaming deve ganhar o jogo contra a Not Today E a Swag and Tiger deve, se não empatar Pelo menos ganhar aí um joguinho contra a Not Today Então assim, a Solidus Blue infelizmente não conseguiu Vamos esperar pra ver se a Not Today vai representar os gringos aí no nosso torneio E se vai ganhar as outras duas partidas Então, bye bye gringos, adiós Já era, los hermanos Esses dez caras vão ficar aqui no Brasil? Sim senhor É isso aí, eu acho que a galera aí, o povo brasileiro que nos acompanha agradece muito Pra quem não entende o BO2, eu vou explicar aqui rapidinho como funciona São duas partidas que você vai jogar Se você ganhar as duas, são três pontos que você tem na tabela Se você ganhar uma e perder outra, você marca um ponto E se você não ganhar nenhuma, o outro time vai marcar três e você não vai ganhar nenhuma Então o que acontece? Dando uma olhada na tabela, o que a gente consegue ver aqui é que o confronto direto vai decidir quem vai levar pra casa Se todos os três times ganharem aí da INTZ, vai manter essa posição CNB primeiro, Generation X, dois classificados Se a Generation for a única que ganhar, ela se garante como primeira E se a INSS ganhar os dois outros, vai Generation X e INTZ Então nós temos um grupo muito aberto aqui Nenhum deles está desclassificado matematicamente E todos têm chances de conseguir se classificar para as finais que vão acontecer nesse fim de semana agora Bom, então é isso meus queridos Vocês continuem acompanhando aí a nossa Copa de Abertura aqui da LBE E eu pergunto pra vocês, quem é o seu favorito? Pra quem você está torcendo? E é o que a gente mais precisa realmente, é de público acompanhando e torcendo pro seu time favorito Eu tenho meu, não vou ficar espalhando aqui quem é, mas... Eu tenho também, mas eu vou manter a imparcialidade nesse momento, vou ficar aqui, ó Se não gera briga, né, gera favoritismo e a gente não quer isso, não quer briga Porque aqui é só LBE, é só amor, rapaz, it's just a lover, rapaz Faz amor, rapaz Mano, o Pit vai ficando por aqui, vai dando aquele tchau aí pra todos vocês E é isso Antes de ir embora, eu quero deixar aqui registrado para os anais da história do Dota Que no dia 29, dia da nossa final, nada mais, nada menos que um Absus 3500 DPI vai ser sorteado durante a stream Eu já estou participando, você também tá, Pit? Porra, cara, eu estou com medo de participar, você não quer falar que é marmelada, sabe? E marmelada o que, meu amigo? Eu estou participando sim Porque eu já estou divulgando o post, eu não posso participar, me bloquearam, cara, infelizmente, mano O sorteio é muito simples, vai abrir a página pra você, vai ter que dar like no Facebook, no Instagram Se não deu ainda, já aproveita e já se inscreve e agora já com chance de ganhar mouse e tranquilíssimo Eu vou ficando por aqui, pessoal, muito obrigado, valeu e falou! Aqui nós vamos! O pessoal ficou danificado do lado da CNB, mas não rolou nenhuma penalização Por sinal, agora o Kent consegue desviar muito bem do míssel Mas o Cloud quer partir pra cima Lança umas amarras só pra dar aquela seguradinha O dano tá amplificado, tá vindo muito damage Tenta esquivar por ali e consegue Mas será que consegue fugir por muito tempo? Tá difícil, disparo com... Disparo poderoso, errou, passou perto Correr, tá por ali também, bolinho Vem tentando se defender, olha o dano que ele tá pra cima do Grit É mais um clique direito O Kent ainda tá vivo, eu não posso crer Ele finaliza o Mint Doctor Mais uma jogada sensacional E essa foi que tá viva Foi pra base, meu amigo